Alubaneixo, alubaneixo, sabe o pão do cruceiro aí? Exu, exu que meu amigo, se eu correr perigo, eu vou chamar por ti Eu vou ofertar, chaco doce e cachacha, a cruzilhada para exu eu vou chamar Eu vou ofertar, chaco doce e cachacha, a cruzilhada para exu eu vou chamar Exu abre meu caminho, exu abre meu caminho, pra que eu possa trabalhar Lá na beira, lá na beira da entrada, lá na sete cruzilhada, exu vai me ajudar Lá na beira da entrada, lá na sete cruzilhada, exu vai me ajudar Exu abre meu caminho, exu abre meu caminho, pra que eu possa trabalhar Lá na beira, lá na beira da entrada, lá na sete cruzilhada, exu vai me ajudar E lá na beira da entrada, lá na sexta cruzilhada, Eixo vai me ajudar É uma perturbação, com uma conta de inimigo, Eixo vai me defender Todo Eixo é meu amigo, quem quiser brincar comigo, vai poder me defender E todo Eixo é meu amigo, quem quiser brincar comigo, vai poder me defender É uma perturbação, com uma conta de inimigo, Eixo vai me defender Todo Eixo é meu amigo, quem quiser brincar comigo, vai poder me defender E todo Eixo é meu amigo, quem quiser brincar comigo, vai poder me defender Não derramar nada a ninguém, procura não ter inimigo É educado sozinho, caiu a porta do Eixo que meu amigo Eu não derramar nada a ninguém, procura não ter inimigo É educado sozinho, caiu a porta do Eixo que meu amigo Se tiver de dema, não sou de pra, não sou de guerra É educado sozinho, caiu a porta do Eixo que tá na terra Se tiver de dema, não sou de pra, não sou de guerra É educado sozinho, caiu a porta do Eixo que tá na terra É educado sozinho, caiu a porta do Eixo que tá na terra Rizada de guaguaguá Arreia caluca, arreia caluca Arreia caluca, arreia caluca Arreia caluca, arreia caluca Arreia caluca, arreia caluca É que linda risada queixo vai dar Rizada de guaguaguá Vê, jojira, jojira Na palácio do centro cruzeiro Vão embora Jujira, a magia Na palácio do centro cruzeiro Eju Jira, Eju Jira, Avalade do Cegiruzeiro Eju Jira, Eju Jira, Avalade do Cegiruzeiro Eju Jira, Eju Jira, Eju Jira, Eju Jira, Eju Jira Eju Jira, 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 Eju J A lupa deixou! A lupa deixou!